Gabriel, vai de canhota e o que ele vai fazer? Dileta, olha o golaço! Desafio do gol olímpico, cara. Eu gol olímpico, vocês sabem que eu sou o pior de todos. Eu sou o melhor de todos. Mas eu vou começar, porque não tem problema. Eu começo porque eu quero superar essas minhas adversidades. Então eu não vou falar muito, eu vou lá começar. Quem tiver que falar aí, fala ou o Carlos fala sempre. Vamos embora. Ah, vocês sabem muito. Muito ruim, eu também não quero falar sempre. Eu vou ganhar um título para mim. Eu já tenho um título no canal Gigante, que é o Tik Tok. Lá vai ele, Gigante lá. Está tranquilo e calmo lá. Gigante na primeira tentativa. Já bateu para fora. Gigante, vamos ver. Segunda tentativa. Vai bater Gigante. Bem que ele falou que ele é ruim. Nossa, ele não é ruim, ele é péssimo. Eu gol, nem vocês sabem que eu sou o pior de todos. Olha lá, olha lá, está roubando, está roubando. Pois a bola dentro do campo. Última tentativa para se consagrar. Gigante. Bateu. Lembrando que vai ser duas rodadas. Cada um vai chutar três vezes lá e depois três vezes cá. Para favorecer os canhotos e também os destes. Então vamos embora. Detetive, a primeira tentativa dele. O rei do desafio olímpico. Nossa, o que é isso, detetive? O que você está aprontando, meu filho? Para fora. Última tentativa dele. Detetive. O mito. Não, mas olha lá para você ver. Não adianta, não adianta. Não adianta, ele pode te achitar até amanhã. Agora é o Gabriel. O famoso. Gabriel. Primeira tentativa. No gol olímpico. Gabriel já bateu e já guardou o primeiro. O juizão está falando lá. Depois ela vai ver no VAR, hein? É, também acho. Depois ela vai ver no VAR. Segunda tentativa do Gabriel. Já guardou a primeira. Empatou com o Gigante. Gabriel voltou ao normal. Se fizer, ele vira a partida. Vamos ver, Gabriel, na sua última tentativa. Bateu e para fora. Canhotinho, no seu lado ruim. Bateu de três dedos. Para fora. Lembrando que depois é do lado favorável para ele. Aí tem que representar. Aí tem que representar. Canhotinho de três dedos. Eu estou com gol e o Gabriel com gol. Vamos ver, Canhotinho, a última tentativa. Olha o gol. Olha o gol. Para fora. Agora é o monstro, o Kibe. Rigão, na primeira tentativa. É o Kibe. Bateu para fora. Está faltando calibrar. Lá vai o Kibe. Na batida. Vamos ver se vai fazer. Chutou. Para fora. É a última tentativa. O monstro. É o Kibe. Vamos ver se ele vai fazer. De direita. Cré do. Dozinho. Na batida. Olha lá para vocês. Depois vocês tiram a conclusão de vocês. Doardinho. Na batida. Vamos ver. Primeira chance. Será que ele faz? Será que ele vai fazer? Doardinho. Na batida. Ah, não. Que classe, cara. Que esse cara tem. Esse cara tem muita classe. Eu se espelho. Eu me espelho nesse cara. Esse cara é excepcionalmente ruim. Eu quero dizer, bom. Esse cara é magnífico. O cara é uma lenda. Vamos ver agora. Dozinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Última chance dele. Vamos ver. Dozinho. Está dentro do campo. Ele está roubando. Dozinho. Chama o vai. Mas será que é o B.O.? O vai é ele mesmo. Ele que edita. Ele que edita. Olha lá. Você vê. Não. Ele que edita, cara. Ele pode colocar um efeito lá, cara. Está de ver no vídeo lá. Ciminha da linha. Agora é ele, gigante. Do lado favorável para os canhotos. Bateu de canhota. Já chutou para fora. Lembrando que se ele não fizer, está eliminado. Gigante. Tentou de letra. Aí já chutou para fora. Se errar, praticamente está eliminado. Gigante. Na batida. Vamos ver quem vai fazer. Furou a bola. Lá vai ele, detetive. Na segunda rodada. Vamos ver. Nossa senhora. Que chute horrível. Daniel. Na batida. Para fora. Daniel. Na terceira tentativa. Para fora. Tem que fazer dois. Tem que fazer dois. Lá vai ele. Não. Detetive. Detetive. Vaza na erra. Canhotinho. Vai tentar fazer o gol na trave. Quase o gigante tirou o seu gol. Canhotinho. Na última tentativa. É gol. Gabriel. Já tem um gol marcado. Lá vai ele. Gabriel. Na batida de canhota para fora. Que horrível. Tava ele. Gabriel. Vamos tentar fazer o gol. Se errar, está eliminado. Gabriel. Vai de canhota. O que ele vai fazer? De letra. Olha o golaço. Gabriel. É o monstro. Empatou. Dois gols. Mas esse gol já valeu por dois. Esse gol valeu por dois. Que golaço. Rigão. Não fez nenhum ainda, hein? Lá vai ele. Rigão na batida. Gollaço. Agora o lado certo para ele. Lá vai ele. Segunda tentativa. Se fizer, empata. Opa. Para fora. Tem que fazer mais um para empatar. Para empatar, você tem que fazer um. Rigão. Na batida. Todo mundo na torcida por ele. Lá vai ele. Rigão para fora. Está eliminado. Dois. Primeira batida. Qual o bolo que é aí? Errou. Dois. Segunda batida. Gol. É campeão. Não fala nada não. Canhoto. De canhoto. A canhota é só para subir no ônibus. Mas você viu. Faz golinho. É campeão. É campeão. O fato. Já deixa o like. Já deixa o like. Já compartilha para geral. Se inscreve no canal. Se inscreve. Não queria falar nada não, mas meu gol valeu por dois aí. Gollaço. 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 Mais gollaço mesmo. Mais. Por méritos aí, né? Três gols. Ganha de dois gols. Meu valeu por três. O Kibe fez um golzinho lá também. Está achando que tem gollaço. Bem meia boca. Bem meia boca. O importante é isso. Três gols. Campeão. E até o próximo.